Eu pensei que era forte o bastante pra te esquecer Que ia seguir minha vida sem você Me enganei Eu pensei que fazendo jogo duro seria ligar Mente inocente e ações sem pensar Ah, terminar Até aí tudo bem Por fora é a parte que cê tá com alguém Eu chorei, eu perdi Quando vi você beijando o outro pertinho de mim Eu chorei, eu perdi Quando vi você beijando o outro pertinho de mim Olha, garçom, traga mais um aí Olha, garçom, traga mais um aí Esse sofrimento eu vou ter que engolir Olha, garçom, traga mais um aí Olha, garçom, traga mais um aí Esse sofrimento eu vou ter que engolir Esse sofrimento eu vou ter que engolir Esse sofrimento eu vou ter que engolir O fora é a parte que engolir Eu chorei, eu perdi Eu chorei, eu perdi Quando vi você beijando o outro pertinho de mim Olha, garçom, traga mais um aí Olha, garçom, traga mais um aí Esse sofrimento eu vou ter que engolir Esse sofrimento eu vou ter que engolir Olha, garçom, traga mais um aí Olha, garçom, traga mais um aí Esse sofrimento eu vou ter que engolir Esse sofrimento eu vou ter que engolir Você é pra tocar nos麒nões Você é mais um do Rocker Rocker Rocker